Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguar. Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguar. Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguar. Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguar. Via Força Chique, de Michael Wesley, no palco Prefeitura Municipal de Jaguar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.